Nothing more for you Eu continuo aqui na La Morena Hoje no dia do cantor mais amado do Brasil Mostra meu amigo ali Aqui ele tem uma história Em Cuiabá, já foi meu patrocinador Como que é o nome da sua loja lá? CD Music Me patrocinou há muito tempo, né, minha parceira? Desculpa, só um sardinha, amado E aí, João, é um prazer Estar aqui com você mais uma vez Obrigado pela força É isso, estamos juntos Dá uma moralzinha pro meu amigo aí Amado Batista, você despensa qualquer tipo de comentário Tava com você em Santo Antônio Aquele frio Cuiabá não era de muito fazer frio Lá tava fazendo 12 graus Explodiu a cidade O povo não tinha pra onde ir mais lá Isso demonstra o trabalho que você faz Porque, amado, é o seguinte Fazer sucesso é difícil Agora manter como você, Leonardo, Daniel É pra poucos, amigo Obrigado pela sua presença aqui na La Morena E tá dando entrevista pra mim mais uma vez Obrigado a você pela presença aqui hoje Bater papo comigo, falar do meu trabalho Uma honra pra você receber, viu? E aí, amado, como é que foi aquela sua participação? Foi realmente de surpresa? Foi a Poliana que organizou Quando você fez o aniversário lá do Leonardo Ele sabia o que ia acontecer Porque ele, pelas imagens, ele emocionou pra caramba Sabia nada Ela armou isso tudo comigo Falei, quieta, quietinho Ó que você chegar lá Vou esconder você no quarto Foi o que ela fez Cheguei lá, tava tudo combinado Me esconderam lá Foi na fazenda dele, Atalismã? Na fazenda dele Lá em município de Santa Fé, em Goiás Aí, tá na hora Vai lá, amado Eu cheguei lá, já entrei com a banda E ela chamou ele E ele já chegou lá Daquelas condições, coitado Que bacana, né, amado Eu vou falar assim Você é um cara tão simples Hoje em dia A gente tá com poucas pessoas aqui na sala Mas o meu programa tem 20 anos Porque lá meu amigo das antigas Já foi patrocinando Eu sou amigo do filho dele Hoje em dia Alguns artistas É difícil, é preciso dar entrevista Mas quando eles estavam lá começando Eu vou te dar um exemplo O Gustavo Lima Quando veio pela primeira vez em Cuiabá Tem imagem, tudo gravado, né? Eu não tô falando a boca pra fora, não Aí o empresário dele na época Marquinho Pegou eu Marquinho da Audio Mix Tava com ele João Oliveira Tá, entrevista ele Tava fazendo lá O evento dele lá Naquela época Foi lá E tava magrinho O Cristiano Araújo Era o top de linha na época Depois que ele virou O que eu tô falando aqui Como hoje tem rede social Vai chegar Acho que chega na pessoa dele Os caras tem que entender Que a carreira ela segue O sucesso ele vem Mas você também tem que saber Administrar ele Não tô falando que ele tem que dar Uma entrevista pra mim Que ele é obrigado Não é isso Mas se lá no passado Quando ele precisou A gente tava aqui pra divulgar Porque aqui é a ponta do trabalho No Brasil tudo bem O cara vai, vai no lugar Mas aqui é a ponta É na cidade Um estado grande, gigante Temos 141 municípios aqui Não é mais a mesma coisa O Gustavo Lima Ele chega no carro Dele blindado Sozinho E sem contar Os outros artistas duplas Que chega cada um num carro Você nem vê os caras entrar E aqueles que dá Amiguinha que tá falando no telefone Pá, tá falando com ninguém É só pra não atender a imprensa Mas você Não tô querendo te vangloriar Não tô com demagogia Você é um dos poucos que é assim Dessa nova geração Vou te dar mais um exemplo Que é do jeito que você é O Jorge Do Jorge Matheus Matheus é diferente Mas o Jorge Rapaz, esse cara é Às vezes o Matheus Acaba no negócio Vai embora O Jorge vê que tem alguém pra entender Ele fala Não, eu tô aqui Pode vir Quer tomar uma comigo? Então eu fico feliz De você estar com a carreira Que você tem A história que você tem E você continuar com a mesma simplicidade E humildade São pra poucos isso aí Meu amigo Bom, que bom Eu acho que O que é sucesso É o meu trabalho Eu sou gente Como todo mundo E dentro da medida do possível É um prazer sempre receber as pessoas Você é um cara que Tá sempre me entrevistando O Roberto sempre Deu oportunidade pra eu Estar no programa dele Mostrando meu trabalho Tenho muito agradecido também É verdade Você falou do Roberto Roberto França Nosso ex-prefeito Deputado, enfim Ele tava hoje com ele na Assembleia Ele foi lá falar com o nosso amigo Botelho Que é o presidente da Assembleia Amigo nosso, parceiro Se Deus quiser futuro prefeito Falei, eu lembro o Amado Batista Comprei muito show dele Quando era prefeito Você realmente lembra do Roberto França? Amado, fala pra ele aí Fala pro Roberto Vai pro programa dele Roberto França Como é que eu vou esquecer de você Menino Tive o seu programa várias vezes O seu programa de televisão Você sempre foi muito carinhoso comigo É impossível esquecer pessoas como você E quando ele era prefeito? Contratava os shows Também me contratava os shows aqui Amado, que feliz Eu fico feliz de estar te entrevistando Batendo um papo Dinheiro você já tem um pouquinho na conta, né? Quebrar não vai quebrar, né? Afirma Pelo menos por enquanto A gente tendo amigo rico Não tem problema nenhum, bicho Por isso que eu sou seu amigo Você tem amigo rico O que eu quero completar é o seguinte Eu tô falando de dinheiro Mas é só Abrir um aspas O que eu desejo pra você É só saúde, cara Pra você levar a sua música Tanta gente que vai se emocionar com o seu show Com as suas músicas Com as suas canções E você tendo saúde Você vai poder levar isso pras pessoas E você sem ela, meu amigo Pode ter o dinheiro que for Isso não é nada Então só desejo pra você saúde Que Deus continue te acompanhando Te iluminando Abençoando Caminhos da vida aí Muitas viagens que você faz Que você tenha essa proteção de Deus E você consiga levar a sua mensagem pra todo mundo Obrigado mais uma vez Obrigado pra você também Pra todos os seus telespectadores A Roberta A todos vocês Quantos anos de carreira? 48 Tá vendo? Fazer sucesso é difícil Agora manter Amado Batista é um exemplo É pra poucos E eu continuo aqui na Lomoreno Dia desse cara aqui O cantor mais amado do Brasil Amado Batista Pra você O cantor mais do Brasil É pra fazer Caramba É pra ser E aí O cantor mais do Brasil No cantor mais tem E aí O cantor mais do Brasil